Eu sempre me envelho meu contrato. Boa noite para nós. Eu não vou me matar. Não! Não! Não tem ninguém! Não! Não! Eu não fui apertar a segunda skill só que aí clicou no cara cara. Eu acho que eu descobri que eu não preciso arrastar. É só tocar na foto de alguém que ele já luta no cara cara. Meu Deus, eu tomei um puxão no ar, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Valeu pelo subsém, Lenno. Sabe, Lenvizinho, sabe? Melhor professor da escola do Lenvizinho aí que come ele todos os dias depois do almoço.